Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV com o canal 36 da NET. A cobrança de impostos no Brasil é injusta. Os tributos cobrados no consumo, isso representa quase 50% do que é arrecadado, encarecendo produtos e serviços a todos os consumidores, independentemente da renda das pessoas. Os impostos sobre os bens que o contribuinte possui representam apenas 13,76% de tudo que se arrecada no país. Já o imposto sobre o rendimento do trabalho representa 57,3% do total do que é retido na fonte da Receita Federal, fonte do trabalhador. Enquanto isso, o imposto de renda sobre o capital representa apenas 25% do total arrecadado. Muito se fala em que é fórum, mas pouco se faz na prática para acabar com a chamada injustiça tributária. E na próxima quinta-feira agora acontece um seminário para marcar os 50 anos do Código Tributário Nacional aqui na UAB de Florianópolis. E a injustiça tributária e os danos ao crescimento à nossa economia é o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós recebemos Fabiano Ramalho, que é presidente da Associação de Estudos Tributários em Santa Catarina. O programa aqui está na companhia também. Gustavo Amorim, que é da Comissão de Direito Tributário na UAB de Santa Catarina e presidente da comissão. O programa ainda conta com a companhia do Adilson Cordeiro, que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, presidente do Observatório Social de São José e André Lemos, presidente da Câmara de Ética Tributária em Santa Catarina. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Tem oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita. Leve para a sua vida. E laboratório biológico especializado em análise de água, alimento e efluência. Onde é que está, no seu modo de entender, a grande injustiça fiscal aqui no país? Quem é que está pagando essa conta? É o trabalhador? É o assalariado? Sem dúvida, Renato. A questão da justiça ou injustiça fiscal, ela é sempre alvo de debate, porque o Brasil tem uma desproporção muito grande entre a tributação sobre as diversas camadas sociais. Nós falamos em injustiça social quando ela não consegue, primeiro, atender as demandas do Estado para a satisfação do interesse público e, segundo, quando ela onera demais quem mais precisa. No Brasil, nós temos essas duas realidades. A que mais é gritante e chama a nossa atenção é a elevada carga tributária que é suportada por quem compõe as camadas de menor renda do país. Quando aquelas camadas mais privilegiadas pagam muito pouco ou nada de tributo. Bom, e o que a gente vê, e eu queria saber a opinião dos senhores, o que a gente está vendo aí, por exemplo, no atual governo, quando se fala em ajuste fiscal, não se fala em reforma fiscal, reforma tributária. O ajuste fiscal está centrado na lei do teto de gastos, está centrado no ajuste das contas públicas e nas reformas. Em especial, a mais polêmica, que deve ser apresentada até o final deste ano ao Congresso, pelo governo, a reforma da Previdência. Com relação à reforma tributária, está completamente em segundo plano hoje no debate nacional. No seu entendimento, isso aí está certo ou está errado? Boa noite. Boa noite. Agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa da associação, todos os colegas, é um prazer. E, Renato, eu entendo que é um país que urge de várias reformas, né? Parece uma casa que não foi reformada há muito tempo e tudo precisa ser reformado. A reforma tributária não é diferente. Esses 50 anos do Código Tributário Nacional, lá naquele marco, lá atrás, dia 25 do 10 de 1966, onde foi editado o Código Tributário Nacional, de lá para cá o país se transformou e tem também um cenário globalizado que ele vai ter que se adequar a isso. Então, deixar a reforma tributária como um segundo plano, eu penso que afeta e afeta em muito a população brasileira. Nós pagamos a conta, né? Então, a questão da reforma tributária, ela tem que ser amplamente e profundamente debatida. Quando a gente fala em reforma tributária, nós estamos falando em cobrar mais de quem tem mais renda, ampliar a escala do imposto de renda, taxar grandes fortunas, é por aí? Eu consideraria, boa noite a todos, eu considero que a reforma tributária, ela pode se dar em vários aspectos, em várias dimensões. Uma delas, que eu considero mais importante, ela envolveria, na verdade, a redistribuição da proporção das receitas da União, dos estados e do município. A gente veio da Constituição, onde naquele momento os créditos da União representavam, eu acho que 30%, 40% do total. Com o passar do tempo, com a instituição de contribuições sociais, que foram basicamente elas que surgiram de lá para cá, o fato é que a União passou a ter uma grande parte da arrecadação. Os estados ficaram com em torno de 20% e os municípios com 7%. É o tal do pacto federativo que o ex-governador Luiz Henrique tanto defendia. Exatamente, isso não está bem regulado, isso realmente não está bem regulado. As obrigações dos municípios, onde a gente vem... Aumentaram, né? Elas aumentaram, e as contribuições, elas acabam, não aumentaram na mesma proporção. Então, na minha opinião, a primeira reforma que deveria haver seria uma reforma da repartição das receitas. De fato, os municípios precisam, os estados, os municípios precisam impedir, né? Essa sujeição à União, para mim, não parece adequada. Para mim, esse era o ponto de partida. E essa é uma lógica de poder também, né? Porque se você centraliza o recurso, você tem o Toma Lá da Cá, você tem uma rotina, que são prefeitos, deputados, secretários, enfim, governadores indo à Brasília com o Pires na mão, né? E é o que parece, Adilson, está completamente fora do radar, infelizmente, uma discussão nesse sentido, ou não? Tá, tá. Eu... Perdoem meus amigos, mas eu penso que o governo e os nossos políticos têm que acabar com o faz de conta. Sim. Há mais de 20 anos, a gente vem batendo nessa tecla de uma reforma tributária. E, de fato, ela não existe. O governo, ele aponta alguns segmentos, parece aquele que mais pernia leva, né? Ah, agora o problema são os carros. A carro tem mil cilindradas, vai lá e baixa IPI. Ah, agora é a linha branca dos eletrodomésticos, vão lá e baixa IPI. Não se trata de uma forma geral. E a gente está nesse faz de conta um bom tempo. Como o doutor André Lemos falou, tem que acabar com isso, e realmente parece assim que tem que puxar o freio de mão, e o governo lotear aí por segmentos da sociedade de forma partida. Eu sei o quanto é difícil. Aqui no Estado, por exemplo, a gente participou da criação do MVA, para as pequenas e médias empresas. Foram praticamente oito reuniões. E na terceira reunião, nunca me esqueço, que entrou os advogados da fazenda e disse olha, para, vocês estão ferindo a lei, tal, 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 tal. E aí voltou o ciclo zero. Eu sei o quanto é difícil conseguir atingir um objetivo. Eu sei que tem a guerra fiscal, eu sei que tem um problema, uma série de situações, mas tem que se fazer. Tem que sentar na mesa e os dois lados tem que ceder no pouco, para que a gente possa avançar, porque senão vai ficar nessa. Essa do pacto federativo, nada mais do que o real, o necessário. Hoje pela manhã, o governo do Rio Grande do Sul decretou calamidade pública, financeira, algo assim. Calamidade financeira. Exatamente, para tentar barganhar com o governo federal, agora uma ajuda como conseguido nas Olimpíadas, o Rio de Janeiro com quase 3 bilhões. Então assim, é tapa aqui, tapa lá e não... E não se resolve estruturalmente o problema. E aquilo que você falou com relação ao pacto federativo, infelizmente, a gente vem falando isso há um bom tempo. Por exemplo, agora parece que criou-se um segundo estágio aí de respirador, no último estágio, para dar uma sobrevida às prefeituras, que é a questão agora da repartiação. Inclusive estão em Brasília os governos municipais tentando conseguir também a repartição para o município das multas e não só do imposto. E assim, se nós não realmente estudarmos isso a fundo e praticarmos uma reforma como tem que ser feita, vamos continuar com o mesmo problema. Acho que as pessoas estão assim, pagáveis hoje, né? É, infelizmente está fora do radar, né? Essa questão, essa pauta. Por falar em pauta, está eternamente na discussão ideológica dos movimentos de esquerda a bandeira pela taxação das grandes fortunas, o fato dos ricos pagarem mais do que os pobres e por aí vai. Para ver a distribuição de renda, o que representaria uma medida dessas? E qual seria o impacto na nossa economia? E os países que a sociedade capitalista moderna tanto admira. Esses países não praticam o mesmo já há bastante tempo? A gente teve um exemplo recente na França, né? A França instituiu há poucos anos o imposto sobre grandes fortunas. Teve o caso do Gerard Depardieu, né? O caso clássico dele que saiu, se eu não me engano, foi para a Rússia. Ele escolheu a cidadania russa para fugir da tributação na França. Eu particularmente tenho essa impressão. Sempre vai haver um país que vai estar disposto a ter uma tributação muito reduzida ou quase inexistente para trazer. Então, efetivamente, eu não vejo como que tenha uma praticabilidade essa. É mais uma bandeira ideológica. É mais uma bandeira ideológica. É mais um discurso, né? A gente sabe que é uma questão de justiça, né? Não é uma... Mas para deixar isso prático, para tornar isso aí efetivo, não é uma questão tão simples assim. A guerra fiscal que a gente vê entre os estados, existe hoje uma guerra, vamos dizer assim, mundial, né? No sentido de munir alguns países, né? Os paraísos fiscais, de uma maneira geral, né? Eles reduzem a sua tributação para trazer as riquezas. Então, eu acho difícil um país aumentar demais uma taxação e que não haja imediatamente uma fuga de capitais para outro país que se sujeite a cobrar um pouco menos. Então, eu particularmente acho difícil de cobrar. Em tese, em tese é excelente. Em tese, todos devemos ser iguais, mas aplicar isso não é tão simples. Hoje, você pega ali no imposto de renda, o último patamar ali é de 27,5%. Há quem defenda a tese que poderia chegar até 50%. 35% já cogitado também, né? Dependendo da faixa de renda e tal. Eu, particularmente, sou um pouco resistente a aumentar a carga tributária porque, vamos lá... Até para isso, não, eu devo fazer o seguinte, de repente... É, do ponto de vista de justiça social, não para aumentar a carga tributária. Então, digamos assim, você avança numa faixa e reduz embaixo, né? Na base da pirâmide. Nós temos uma lei, me perdoe, fui agora pego pela memória, mas já tem uma lei federal que começa a vigorar dia 1º de janeiro de 2017, aumentando a alíquota do imposto de renda do ganho de capital. Hoje, é 15%. Ela vai acrescer até 22,5%. Isso é fato, já. É fato. É uma lei sancionada nisso do ano, já. Então, acima de 1 milhão, vai ficar em 17,5%, até... Renda de capital, no caso, seria o dinheiro aplicado... É, não tem venda de imóveis. Venda de imóveis. Ah, tá, venda de imóveis. Bens imóveis, né? Venda de bens e direitos que não pagam imposto de renda... Inclusive, uma cota social de uma empresa, né? Tem uma cota que pagou 1 real, vendeu por 2, no montante deu 5 milhões. Qual foi o teu ganho? Foi 2,5 milhões? Aplica a tabela. Não vai ser mais 15, vai ser um pouco mais. Começa-se a trilhar esse caminho. Entendi. Agora, o que precisamos é exatamente isso, Renato. É retornar. Porque eu me recordo que há umas décadas atrás, a alíquota do IR, máximo, é 25. E o governo, com a fala de dizer, não, vamos aumentar para 27,5, apenas para suprir a nossa necessidade de caixa, de forma provisória. Ficou. Ficou eterno. Mas se não alivia de outro lado, também vira só arrecadado. Então, assim, precisamos fazer... Vamos cortar piso e cofins, que atinja a cadeia de consumo. Vamos diminuir a alíquota do IR no país, que hoje é 15%. Sei lá, bota para 12, para 10, para 5. Se você fizer isso, você atinge lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, o pessoal do simples, você atinge toda a cadeia produtiva. Então, se a intenção é exatamente essa, agora o que nós somos, penso, são todos os contrários, é exatamente aumentar a carga tributária e deixar tudo como está. Exatamente. Aí vira só algo pontual para aumentar a arrecadação. Nós temos uma pressão que compõe essa balança entre diminuição da carga e manutenção dos serviços do Estado. O Estado precisa arrecadar. A gente não pode negar esse fato. Ele precisa... A pressão do Estado para suprir as demandas sociais é enorme. Nós temos deficiências em áreas de saúde, educação e segurança pública. Claro que isso é muito atrelado à má gestão dos recursos públicos também, mas o fato é que o Estado precisa arrecadar. Então, ele não pode abrir mão de receitas para atingir esses fins, essas finalidades. O que talvez nós tenhamos que pensar, e é isso que o nosso seminário de quinta-feira se propõe a debater, é formas alternativas de você manter a tributação, mas agregando valores de justiça social, valores de ética tributária, que a gente possa redefinir a forma de tributar, talvez não tão baseada no consumo, mas sim no capital, que talvez fosse a fórmula mais justa de garantir recursos para o Estado e, ao mesmo tempo, não penalizar aqueles que ganham menos. Então, com base nisso, pegar uma carona nessa tendência, que é uma tendência global, de mudar o fundamento da economia, de uma verticalização para uma economia horizontal. Muitos chamam isso de uberização do mundo, que é a instalação de uma economia chamada de economia colaborativa. Então, você usa como exemplo o uber, mas são todas as atividades econômicas que se baseiam nessa fórmula que o uber apresenta, de colaboração mútua entre os particulares, que trazem uma nova forma de fazer economia. E com essa nova forma, tem que surgir uma nova forma tributária também. É, mas o próprio uber, só fazendo um exemplo aqui, tem um percentualzinho que fica com o uber mesmo, não é só para o motorista, né? Já faz parte do negócio. Eu acho que um desafio grande, né, é esses 50 anos do Código Tributário, né, pelo menos ao meu ver, assim, ele começou a ter um modelo fiscalista, puro e simples, né, arrecada e tenta gerir, e não essa horizontalização, né? E aí, eu acho que esse vem, esse novo modelo, né, de se repensar e se aprofundar. Será que o modelo que nós temos aumentando sempre, os modelos que o Adilson disse, bom, veio os aumentos progressivos de alíquota. PIS e COFINS, um exemplo, virou um emaranhado de legislações. Tem um regime de não-cumulatividade, o regime de cumulatividade, PIS e COFINS importação, PIS e COFINS drawback, um cipual de leis, um emaranhado de leis, e nós estamos sempre percebendo que as alíquotas têm aumentado. O modelo A diz, ah, vai ser não-cumulativo, vai ser, vai ter menos oneração para o contribuinte. O que a realidade demonstra que não é bem isso. Não é uma não-cumulatividade ampla, né? Vai se somando, vai se acumulando na cadeia produtiva. Isso aí traz um prejuízo enorme. Então, esse é o repensar. Vale a pena continuar com o modelo fiscalista, puro e simples, ou nós temos que analisar isso com profundidade, né? O Gustavo tocou na questão de, de repente, fortalecer mais o município em campo a essa ideia há muito tempo também. Acho que para a população é mais fácil administrar pequenos perímetros. Nós estamos mais perto do governante também. A vida se vive no município. Então, na verdade, é um conjunto de coisas, né? E pequenas emendazinhas. Ah, vamos suprir o problema daquele setor, como disse o Adilson. Ao meu ver, é um modelo que ele não deu certo. Pois é, mas não deu certo e é o que foi feito aí nos últimos tempos, né? É uma questão pontual para atender algum segmento. Muitas vezes, não estou malado a cá, enfim, a propósito desse assunto, para daqui a pouco, depois do intervalo, até foi reportagem desta semana no Diário Catarinense, nos nossos telejornais, na RBS TV também, o Estado de Santa Catarina, neste ano, tem aí uma renúncia fiscal de 5,4 bilhões de reais. E aí fica aquela pergunta, sim, a renúncia fiscal é dinheiro que o Estado deixa de arrecadar. Tá. O Estado alega o seguinte, bom, se não houvesse essa renúncia fiscal, as empresas sairiam aqui do Estado de Santa Catarina. O Tribunal de Contas critica o modelo. Embora haja aí, até a própria reportagem apontou que Santa Catarina, dos Estados aí que aplicam a renúncia fiscal da região sul, é o mais transparente. Mas há uma crítica do Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que é preciso avançar mais na transparência. O Estado alega que não pode revelar quais são as empresas beneficiadas para garantir o sigilo fiscal, que é uma garantia constitucional. Já imagino que, em se tratando de dinheiro público, não tem sigilo, a não ser em questões de segurança nacional e tal. Enfim, nós vamos tratar deste assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.